Pra quem não me conhece, eu sou Franciane Patrício, terapeuta, consteladora familiar e eu tô aqui, eu faço todo esse trabalho, divulgação, compartilhamento, né? Sobre como destravar a sua vida pra você ser uma mulher próspera, sim, ser uma mulher que pode viver com alegria que pode viver conquistando coisas e realizando coisas que você quer, né? Pode viver bons relacionamentos, pode ter uma vida confortável, né? Eu também achei que eu não podia, eu também achei que o meu destino ia ser ficar travada ali, né? Travada naquelas dores profundas, não é à toa que eu escolhi o título de hoje, aquelas dores profundas, aquelas angústias todas e eu, nesses últimos 10 anos, eu consegui realmente, né, acessar um caminho interno que fez com que eu destravasse muitas e muitas e muitas chaves aí e hoje eu posso trazer esse caminho pra vocês pra que, ó, rapidinho, é uma semana, é duas semanas, um mês sem uma nova mulher, gente. É isso que eu desejo pra você, então vai acompanhando com a gente, né? Vamos acessar essa mulher próspera que tá aí, porque nós merecemos. Quem ainda não se inscreveu na Semana da Mulher Próspera, que lá eu vou dar um passo a passo, né, pra você destravar aí, a gente tá fazendo uma esquenta aqui, então quem não se inscreveu, se inscreve, o link tá na bio, vai acontecer do dia 5 ao dia 12 de abril, tá? E a gente vai tá juntinha aí, podendo percorrer esse caminho com vocês. Gente, eu não sei se é melhor, viu, Lúcia, aqui no YouTube ou no Instagram, vai testando, nós estamos nos dois canais, é muito legal. Então vamos lá. Então, sobre o assunto de hoje, gente, coloca aí pra mim, quem se identifica, quem sente, né, baixa a estima, baixa a autoestima. O que é estima? Eu não gosto de mim, né, muitas vezes eu tenho raiva de coisas que aconteceram comigo, eu não gosto do meu jeito de ser, eu tenho medo de mim mesma, tem um complexo de rejeição, então muitas vezes, por exemplo, quando você chega numa roda e as pessoas estão falando e te olhando meio de lado, você já acha que estão falando algo contra você, você vai num lugar e aí você chega nesse lugar e começa, por exemplo, a achar que tá incomodando, né, que você tá incomodando, que você não é bem-vinda ali, que você realmente atrapalha em tudo, você é um peso pra aquelas pessoas, então você acaba ficando extremamente angustiado, né, com uma dor profunda. Olha quantas mulheres, né, a Paula, a Maria, sentem isso, né, essa dor interna que parece que você quer sumir do mundo, né, e não sabe como lidar com isso, não sabe de onde vem isso e não sabe que dia, como que você vai conseguir realmente, né, sair dessa situação que é uma situação de pura escassez, de pura energia que trava a nossa vida mesmo, né, então aqui a gente vai dar caminhos e percepções pra que você entenda o porquê que você tá aí e como você faz pra destravar. Oi, Cristina, que bom que você tá aqui. A Selena falou, eu tenho receio de divulgar o que eu faço, minha terapia. Sim, né, muitas mulheres elas têm esse receio, elas acham que vão ser julgadas, então, só que de um lugar de dor mesmo, né, então você acaba se sentindo presa, presa, parece que as coisas não vão, você quer muito que dê certo, né, as mulheres chegam pra mim, eu quero muito destravar, eu quero muito viver o meu sucesso, a harmonia nos meus relacionamentos, estar bem comigo mesmo, né, me sentir realizada, mas é uma coisa, eu não sei, eu não consigo, né, a Silvana falou, com a ajuda da Fran acontecem grandes mudanças na minha autoestima e cura. Ai, você é uma deusa, eu amo compartilhar tudo isso com você, com todas vocês, meus amores. A Josi falou, bom dia, estou me sentindo muito mal, muito feia, e tudo que você tá falando, Fran. Sim, é isso, a Jaque também, né, tá com baixa estima e rejeição, então, assim, ó, gente, eu vejo vocês, tem solução, respira comigo, é um caminho, tá, vamos respirar um pouquinho, porque a gente entra em contato com a gente mesmo, então, profundamente, dá aquela respirada, segura e solta, de novo, de novo, né, segura, segura e e de novo, segura e então, gente, vou falar pra vocês que existem várias questões responsáveis por esses sintomas, baixa estima, complexo de rejeição e essas dores profundas, tá bom? Vou falar uma das coisas, dentro da Semana da Mulher Próspera, a gente vai aprofundar nisso e com os outros materiais também, tá? A grande questão que eu quero trazer hoje, que a maioria de vocês não sabe, é que esse complexo, essa dor, muitas vezes, ela não é nossa. como assim, Fran? Essa dor não é nossa? Sim, gente, isso é muito, muito importante você saber, tá? Eu tenho mulheres que chegam pra mim falando exatamente disso, né, que tem essa baixa autoestima, esse complexo de rejeição, essa dor profunda, e aí eu começo a questionar, como é que é a relação com a sua mãe? Esse é um assunto que eu trato muito aqui, né, gente, quem já me acompanha já sabe, já entendeu, né, já tá fazendo suas mudanças e quem tá chegando, então, é importante que você saiba, muitas mulheres que chegam com essa questão, ela ainda fala, Fran, a minha mãe, ela não para em lugar nenhum, emprego nenhum, né, ela não se relaciona bem, ela não tem... E aí eu pergunto, olha só, isso que você tá falando com a sua mãe, de forma diferente, não é o que você tá passando? Então, a mulher veio e me falou assim, Fran, eu não consigo parar em trabalho nenhum, e aí eu parei e disse, tá, e como é que era a relação da sua mãe com o trabalho dela? Ela não para em lugar nenhum. Qual que é o teu motivo de não parar em lugar nenhum no trabalho? O meu motivo é que eu vejo as pessoas fazendo a coisa ruim, a coisa, né, para o mal, e eu quero mudar aquilo, né, eu quero que as coisas sejam certas. Então, eu tenho raiva das pessoas que fazem situações onde eu não consigo ver que elas estão corretas. Eu disse, tá, então, você vê as pessoas sendo o más. Sim, eu vejo as pessoas sendo o más. E o que a sua mãe fala das pessoas que ela se relaciona? Tá todo mundo contra ela. Vocês entendem, gente? Então, de forma diferente, é a mesma coisa, a mesma dor que essa mulher carrega, é a dor que a mãe dela carrega. E se a gente começa a puxar isso lá atrás, é possível que tenha mais histórico da vó, do vô e do sistema com essa dor, esse complexo de rejeição. E é muito doloroso, gente, o complexo de rejeição, né, você não se sente bem aceita, você não se sente vista em lugar nenhum. E aí, por questão de relacionamento, né, nem por questão de habilidade, né, às vezes você desenvolve seu trabalho extremamente bem, é super focada, mas por questão de relacionamento, você acaba não sustentando aquela situação. Então, você sai dizendo que é armário pra você, então você sai dizendo que as pessoas lá não tinham jeito, não dava certo, então você sai achando que, né, tudo aquilo lá tava errado, mas na verdade são as suas memórias, os seus complexos que acabam trazendo, né, todo esse reflexo aí, esse reflexo de dor mesmo. Então, gente, eu vou fazer, como eu falei pra vocês, é um caminho, né, é um caminho assim que quando você entende isso não é meu e quando você começa a olhar pra todo o seu sistema, você acaba achando todas as respostas, né, e aí sobre a estima por si mesmo, né, tem algo muito importante, porque se você tem esses problemas de relacionamento, de achar que todo mundo tá te rejeitando, de achar que todo mundo, é, você é um peso pras pessoas, óbvio que você não vai se amar, óbvio que você não vai gostar de você mesma. E, provavelmente, muitas coisas que você trouxer, né, por exemplo, assim, é, você fizer, muitas das coisas que você fizer, você vai se culpar por ter feito aquilo, então você entende que não tem uma amorosidade por você mesma, tem só autocobrança, tem só punição, tem só julgamento. E aí, muitas vezes, a gente começa a se punir através de má alimentação, através da falta de cuidado com a gente mesmo, então é uma cadeia, assim, ó, sabe, é uma coisa que vai desenrolando, é feito dominó, né, a gente derruba uma coisa e vai derrubando um monte de coisa. Eu sei, Josi, a Josi falou, meu Deus, parece que essa dor nunca vai acabar, eu sinto vontade de morrer, e eu vejo, muitas de vocês escrevem pra mim, falando, Frey, eu sinto vontade de morrer. Mulher, calma, o que você quer que morra é essa dor, tá? Preste atenção nisso, o que você quer que morra é essa dor. Você, no fundo, a sua essência quer viver, né, você quer realmente, é, essa força, você quer, enfim, você quer se sentir realizada, né, e se você tá aqui, olhando pra mim, que hoje, graças a Deus, né, tem uma vida, assim, que eu escolhi pra mim, né, próspera, abundante, cheia de novidades sempre, eu faço o que eu amo, eu tenho boas relações, então, se você tá aqui, olhando uma pessoa aqui, que chegou nesse lugar, é porque você também pode. Não é por acaso que você tá aqui, tem ressonância. Então, eu vou dizer, calma, olha pra isso, se abre pro que eu vou trazer aqui, tá? Nós estamos num momento que o pedido é o quê? Fique em casa, né? Então, a gente vai pra dentro de casa, o que você tá fazendo dentro da sua casa? Você tá ali remoendo coisas, ou você tá aproveitando ali pra fazer uma faxina interna, uma organização interna, né? Então, eu convido você agora pra ir pra dentro da sua casa interna, né? Vamos passar esse tempo junto, todos os dias, 7h37, eu estarei aqui pra gente dar mais um passo nessa caminhada interna, tá? Mais um passo, tirar mais uma camada, desvendando isso, né? Então, da minha parte, eu vou trazer tudo que eu consegui aqui pra vocês, de informação e de caminhos, de respostas. E da parte de vocês, é importante que vocês se entreguem aos exercícios, né? A esse olhar profundo, porque não tem como, gente. Não tem como você sair dessa situação se você não realmente fazer esse mergulho interno, limpar essa casa interna, botar as coisas no seu lugar, né? Como a gente diz na constelação, o amor em ordem, sua casa em ordem, botar cada coisa no seu lugar, pra que você comece a ter mais clareza pra olhar pra fora, né? Pro seu mundo, pra sua realidade, pras suas relações, pro seu dinheiro, pra tudo isso, tá bom? Então, nessa proposta de a gente ir pra casa interna, gente, eu vou fazer um movimento sistêmico agora com vocês. Eu sei que muitas de vocês vai ter resistência normal, tá? Não ache que, ah, então eu não vou conseguir, então é difícil, então não é pra mim. Para, para com isso e dê essa oportunidade. A gente vai começar a trazer coisas novas aqui pra você. Então, óbvio que vai dar aquele soquinho no estômago, vai contrariar com as nossas crenças, vai. A gente vai estranhar, mas confia. Não deu certo uma vez, vai lá, faz de novo, sabe? Daqui a pouco, olha, dá um passo pra trás, olha um pouquinho diferente. Incomodou? É porque aí tem coisa, né? A Cristina falou, a minha autoestima era lá embaixo, me sentia um nada. O resgate me ajudou a elevar a minha autoestima, porque ajudou a fazer essa limpeza na minha casa interna. Gratidão, meu amor. Inclusive, esse último post lá foi lindo. Então, é isso, tá? Eu não tenho horário de constelação, tá, Lúcia? Não tenho, eu tô focando os horários pra quem já faz esse trabalho profundo comigo. Mas pra todos vocês que estão chegando, eu estou aqui realmente comprometida a passar esses caminhos. Tem a Semana da Mulher Próspera e depois eu vou trazer algumas possibilidades de a gente estar aprofundando também, tá bom? Então, foca aqui, gente, porque já é o caminho. Por onde eu começo, Fran? Por aqui. Fazendo os exercícios, tá? Fazendo os movimentos. Então, bora virar essa chave, Karina, e se jogar pra uma vida linda. Isso, uma vida lindamente. Adorei vida lindamente, Karina. É isso, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência. Respirar muito nesse processo pra gente ir pegando com a pinça aí coisas que precisam ser vistas e colocadas em ordem. Tá bom? Vamos juntas? Vocês querem essa transformação? Ai, gente, começa a falar minha mão aqui, ó. Adorei que já começa a pulsar. Muito calor na mão. Então, muita vibração de cura, muita energia aí. Então, nessa força eu vou convidar vocês a fazer uma respiração profunda. Gente, quantas vezes resgatar o feminino, né? Essa mulher que tá aí é resgatar esse contato com a sua própria respiração também, tá? Então, respira-se, dá esse tempo, observa o seu corpo. Puxa de novo, renova esse ar. Olha a limpeza que a gente faz em uma respiração. Então, a gente puxa. A gente traz uma nova energia pra nossa casa. Aí, a gente segura, deixa essa energia circular e solta. Limpa o que não quer mais, ó. Gente, quer me conquistar? Faz essa respiração entrega. Você com esse barulhinho, ó. Experimenta. Ela realmente é um esvaziamento, tá? Então, manda essa mensagem pro seu corpo, que tá na hora de se encher de energia nova e de esvaziar o que não precisa mais. Então, vamos lá. E agora eu vou convidar você a olhar pra essa dor profunda na sua frente. Eu sei que é difícil, às vezes ela vai ser grande demais. Eu falei da dor profunda, já me deu até uma náusea aqui, tá? Mas calma, olha pra essa dor na sua frente. Respira. Observe se ela tá maior, igual ou menor que você. É um lugar de observação, tá, gente? Constelar é olhar o que precisa ser visto. Então, vamos olhar pra essa dor agora, tá? Olha pra essa dor agora. Observa. E fala pra ela, por mais difícil que seja pra você, fala pra ela assim, ó. Agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui. Agora eu vejo você. E olha pra essa dor desse lugar interno mesmo, de olhar pra ela e dizer, eu vejo você. Dor profunda. Olha pra essa dor. Às vezes ela já vai te trazer alguma informação no seu corpo, tá? Observe, é importante que você observe. Respire. E coloque agora a sua mãe do lado dessa dor. De frente pra você, você coloca a sua mãe, tá? Do outro lado, coloca a sua avó materna. Mesmo que você não conheça, é a mãe biológica, a avó biológica. Mesmo que você não conheça, não tenha contato, coloca essas duas energias, né? Do lado da energia da dor. Respira e observa. Observa como é que fica a cena. Se a sua mãe se identifica com essa dor, se a sua avó se identifica com essa dor. observa se elas estão do mesmo tamanho, ou se a sua mãe tá menor e a dor tá gigante. Observa, olha pra cena, né? E veja coisas que você nunca parou pra ver. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Tá? E olha pra sua mãe, pra sua avó e diz, agora eu estou aqui pra olhar pra vocês também. Isso, a Paula sente arrepios, né? Eu vejo você, minha mãe. Eu sei que vai vir toda a história de vocês, isso vai incomodar um pouco, tá? Mas, é importante que você foque numa coisa agora. Que você tá olhando pra ela de um jeito que você nunca olhou. Você achou que essa dor de rejeição profunda era só sua. Mas agora você começa a ver e dizer, mãe, agora eu vejo que a dor que eu sinto é a dor que você sente também. Quando você fala isso, aí você já vai sentir que vai mudar alguma coisa. Tá? Se você falou e precisa falar de novo, repita. Então, respira. Mãe, agora eu vejo que essa dor profunda é sua também. Eu sinto muito pela sua dor, mãe. E olha pra sua avó também. Observa se o que a sua mãe, o que você sente com a sua mãe é a mesma coisa que a sua mãe sente com a mãe dela. Tá? Porque às vezes você tem uma relação boa com a sua avó. Mas se você vai olhar a história da sua mãe com a sua avó, você vai ver que as duas não tinham uma boa relação. Então, olha e foca na sua mãe nessa dor que está do lado dela e diz, agora eu vejo que isso não é só meu. por mais difícil que seja, por mais difícil que seja, diga assim, ó. Mãe, agora eu vejo o quanto que você sente essa dor. a dor de não se amar, a dor da autoestima, né? Da baixa autoestima. A dor de ser rejeitada, de achar que incomoda em todos os lugares. A dor de coisas que nem você sabe o que, da onde vem o que é. Respira, olha pra ela e reconhece, tá? Na constelação, a gente precisa dar um lugar. Então, dá esse lugar de que agora você percebe que ela também tem isso. E aí, você fala, agora eu vejo, mãe, o quanto eu sou igual a você. Eu sei que essa frase vai doer dizer, tá? Mas a gente está falando dessa dor e o quanto que a gente é igual de sentir as mesmas coisas. Então, diz, agora eu vejo, mãe, o quanto que eu senti no meu corpo as dores que você sente até hoje. Tá? Respira. Dá um lugar pra isso. E aí, fala, mãe, vó, e todos que vieram antes de mim, é pesado demais carregar essa dor. Eu sinto muito se eu julguei vocês. Agora eu vejo que o motivo das ações de vocês tem a ver com essa dor. Respira. Gratidão por me trazer até aqui hoje pra que eu pudesse olhar pra essa dor e pra vocês. Eu sinto muito pelo que vocês sentem. Realmente dói demais. E aí, veja se você está igual, maior ou menor que a sua mãe. E veja que a sua mãe veio antes, né? Ela viveu mais tempo aqui na Terra. Isso é uma lei da vida. Se ela faz certo com a vida dela ou não, ela viveu mais tempo aqui na Terra carregando essa dor, essa rejeição, essa baixa estima e dá um reconhecimento nesse sentido agora, tá? Olha pra ela e fala assim, agora eu vejo, mãe, o quanto que você deu conta de histórias que eu não dou conta. Quanto que está sendo difícil pra mim viver a minha vida com essa dor. E eu vim depois de você. Então, agora eu vejo que você é forte por ter dado conta, por ainda dar conta dessa dor há muito mais tempo do que eu. Reconhece, gente. Esse reconhecimento, ele é um momento de humildade, sabe? A gente para de olhar agora um minuto pra gente, olha pra eles e faz uma reverência por todos eles que deram conta de viver tanta limitação, tanta rejeição, há muito mais tempo. Então, se você conseguir, baixa a sua cabeça um pouquinho assim, ó. Dizendo, eu vejo o quanto de tempo a mais vocês deram conta de algo que eu não estou dando conta. Então, faz essa reverência, assim, ó. Essa reverência, gente, ela é muito importante. E aí, veja se você consegue ficar menor, mas não... Menor não é melhor ou pior, gente. Menor no sentido de, realmente eu tenho menos tempo dessa dor, tá? Nesse sentido. Assim, aí você faz essa reverência e fala, agora eu vejo que eu sou pequena demais pra dar conta dessa dor. Eu sou pequena demais. Eu vejo o quanto que vocês foram grandes por dar conta até aqui dessa dor. Eu sinto muito. agora eu vejo vocês. Então, agora você vê, né? Porque antes você não via. Então, a Sibeli sentiu a dor no útero, né? Então, reconhece o útero, eu vejo você e eu vejo que você está comunicando comigo. E agora a gente pode olhar que essa dor não é só nossa. E aí, faz o movimento se você tiver dor no seu corpo ou no útero ou em outro lugar, como se você pegasse essa dor, pegasse toda essa dor, essa dor da rejeição, essa dor de não se amar, essa dor de você não saber nem o que é, né? Que vem lá do fundo e você entrega pra sua mãe. e visualiza a sua mãe entregando pra sua avó e a sua avó entregando pra mãe dela e a mãe dela, sua bisavó entregando pra mãe dela, que é a sua trisavó. e vai lá pra sua tataravó e vai lá pra trás. Então, Lu, que está com dor no estômago, na garganta, faz isso, pega essa dor e devolve. Faz esse movimento físico, gente, isso é importante, sabe? Respira, como se você limpasse agora, entregasse pra elas e vai entregando, e vai entregando. é uma fila, uma fila de mulheres que sentiram, né? Falta de amor por si mesma, complexo de rejeição, dores profundas, entrega. E lá no fundo, você começa a observar, a ver, tá, gente? Não é uma meditação, uma visualização, é um sentido. Então, dar um lugar pra sua primeira ancestral que é uma força, como se fosse uma reconexão com a primeira força, a força matriz. Essa força, ela traz um amor por ela mesma, pelos dons dela, pela forma como ela se vê. Essa mulher, ela traz a sabedoria do corpo, a sabedoria, né? Que a mulher tem de fazer alquimia, de transformar uma planta em um chá, uma erva numa comida. Então, essa mulher, ela traz essa força do amor pra todas vocês. E lá atrás, ela começa a mandar essa força de paz, leveza, no lugar que tinha essa dor agora, com a energia que tá lá de trás, vai passar por todas essas mulheres, vai ser preenchido, vai chegar em você com uma energia rosa. Todos os lugares vazios, agora tá com uma energia rosa. e essa energia rosa é uma energia de amorosidade, de colo materno, mesmo que fisicamente não tenha, agora você tá preenchendo dentro de você com esse colo materno. Se você sente tontura, respire, abre o olho e vai recebendo, tá? De qualquer forma. Porque quando a gente respira, gente, quando a gente vai entrando nesse lugar profundo, é possível, né? que mexe. Aqui eu não consigo aprofundar tanto, mas a gente já consegue ir recebendo e organizando algumas coisas aí pra você se sentir melhor, tá bom? Olha só, a Selena viu uma índia da primeira ancestral. Isso, formigamento é energia, tá, gente? Energia circulando. Então, a Joyce sentiu o formigamento da mão. Então, tá, se tá tonto, imagine essa ancestral lá atrás te dando a firmeza. Ah! Tá? E você agora pode virar, então elas ficam atrás de você. Então, vira, elas ficam atrás de você e você começa a receber, é como se fosse um cano que tivesse, né, sujo, assim, ele começa a abrir porque ele começa a receber essa energia lá de trás. Então, a energia rosa veio, veio, veio por todas as mulheres e entrou, entrou em você agora e preencheu os espaços vazios. Sinta essa energia rosa, essa amorosidade, essa perfeição da vida, de mesmo com todas as dores, dar continuidade na vida, tá? agora, agora, pra quem tá com dores, né, lá de trás vai começar uma energia dourada. Então, vem lá de trás se misturando com essa energia rosa, pá, 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 chegou nas suas costas, entrou em todos os espaços vazios, ai, se encha dessa sabedoria dourada, essa energia, essa cor dourada. essa dourada, bota no útero, gente, essa energia rosa, essa energia dourada, a energia dourada vai clareando, vai dando luz a todas as suas células, aos seus pensamentos, às suas emoções, ao seu campo energético, às suas dores, é como se botasse o fecho de luz mesmo, pra clarear, pra liberar, pra trazer sabedoria, conhecimento, tá, pra fazer uma abertura aí que você precisa pra gente ir avançando nos outros dias, tá bom? Respira-se, nutre, imagina toda essa energia rosa e dourada circulando no seu corpo, e instale ela no seu coração, no seu coração, como se fosse duas chamas de fogo, um fogo rosa e um fogo dourado queimando o que não precisa mais e liberando espaço pra essa amorosidade, pra essa sabedoria que você precisa e que você escolhe a partir de agora, né, caminhando junto com a gente. Isso, se vier uma dor na garganta, na cabeça, o choro, deixa chorar, porque a movimentação dessas águas internas, isso, que linda, Cristiane, Cristiane sentiu os arrepios e a entrada de luz, e agora eu vou, a gente vai receber uma terceira luz, formando uma trindade, uma força muito grande, gente, que essa vibração, ela muda o nosso dia, tá? Ela muda o nosso dia, se você ficar só com isso hoje, já vai ser bem legal. Então, lá naquela primeira ancestral, através de todas essas mulheres, começa a vir um facho de luz azul, e entra em você, um azul, e esse azul, ele traz a força, o poder, o poder divino mesmo, o poder da raiz, o poder da amorosidade, da sabedoria, que faz com que a gente construa, ao invés de destruir, tá bom? Então, se nutre, esse fogo azul, ele se instala do lado desse fogo rosa, do lado desse fogo dourado, e aí ele vai queimando essas dores, esses bloqueios, e vai tomando espaço dessa vibração de amor, sabedoria e poder divino. E vai, gente, como se fosse uma cascata do coração, ó, passando pra cima, né, pra sua garganta, pro seu rosto todo, entre as suas sombrancelhas, o topo da sua cabeça, e aí vai lá de baixo, agora entra no topo dos seus pés e sobe pelas suas pernas, passa ali pelo seu ventre, pros seus órgãos todos, pela sua coluna, o seu estômago, né, os seus seios e volta, assim, vai circulando essa energia como se fosse um infinito mesmo, ela vai por um lado, volta por outro, e vai restabelecendo, movimentando, onde tinha dor, agora tem essa força aí pra você, tá? Isso, a Soraya viu, antes de eu falar a cor azul. Gente, como assim isso vai mudar minha vida? Sim, se conecte com essa energia agora, tá? Por hora, você abriu a consciência de que essa dor não é sua, tá? Então, já é uma consciência ali, você liberou, devolvendo essa dor, dessa consciência, você tá se nutrindo com essa nova energia. Se você só focar nisso hoje, tá? Foca nisso hoje, respira e movimenta essa energia, não precisa entender se não dói a cabeça, você já fez o trabalho, é só continuar escolhendo se alimentar dessa energia. se você fizer isso, isso, Cláudia, enche os olhos mesmo de lágrima, tá? Porque movimenta as águas que estavam paradas no nosso corpo. Água parada no nosso corpo é má água, então, às vezes, a gente quer chorar e não chora, tá? Então, fica com aquela má água ali, ela fica com a má água. Então, quando a gente faz o movimento desse e vem o choro, é uma oportunidade de a gente deixar chorar, liberar essa água pra que a gente renove essas águas, tá? Então, não é ruim chorar, gente. Isso é uma crença ancestral, a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos por etapas, tirando essas camadas, porque tem muita coisa aí por vir. Ah, Lulu, vi o tempo todo cor roxa junto. Ah, cor roxa é muito legal, ela transforma, é o fogo da transformação. A dourada e pouco azul, pouco luz verde, legal, luz verde, traz a cura desse corpo físico também. Isso é cromoterapia, tá, gente? O que pode significar? É cromoterapia. Toda vibração, toda cor, ela tem uma vibração, uma informação. Então, quando a gente vê uma cor, não é só ver uma luzinha, gente. Não, uma cor é receber uma informação, tá bom? Então, nós temos aí as cores do arco-íris, né? Toda vez que a gente olha pro arco-íris, mesmo que a gente não entenda o que ele é, a gente recebe uma informação, aquela vibração, aquela beleza. Então, a gente tá aqui acessando nosso corpo arco-íris, né? Então, a gente começa a ver beleza, já começa a movimentar energia. E aí, pra gente finalizar esse movimento tão bonito, ó, a Camila. Gente, o que foi esse exercício divino? Saíram dores das costas e muita leveza. E isso, gente, tá com dor? Faz esse exercício, devolve essa dor, organiza, traz a força, né, da raiz lá e começa a receber essa energia de cura, de transformação, tá bom? Deixa liberar essa informação, é importante aí pro seu corpo ir regenerando, tá? Eu vi um feixe de luz azul, uma menininha olhando de baixo para cima para a mãe e a avó e o meu útero vibrando. Que lindo, Kátia! E essa menininha ainda vai falar muito com você nos nossos próximos exercícios. A Carol, estou sentindo uma leveza, Fran, meus olhos lacrimejaram e me deu uma sensação de espirros. Legal, espirra, libera essas águas, né? Essa liberação de quem eu sou agora, porque o nariz, ele tá relacionado com o nosso eu. É o nosso ego, mas o ego, ele é um realizador, né? O ego, o problema é o ego em desordem, porque o ego em ordem é um realizador. Então, libera e começa a dizer pro seu eu, agora eu posso começar a acessar quem eu realmente sou, agora eu posso acessar a divindade de quem eu sou, vai trazendo. Então, esse é o exercício pra finalizar, é assim, ó, você vai olhar no espelho e vai dizer no fundo dos seus olhos, gente, observa o que você sente quando você olhar no espelho e diz, agora eu vejo você. Agora eu começo a minha caminhada pra conhecer você. Por favor, me mostre. Me mostre a beleza que você também é. A beleza que você também é, gente, porque a gente sabe que a gente tem, né, ó, passou a dor das costas da Josi, que lindo. Quando eu brigo com a minha mãe, eu fico com dor de cabeça e remédio, não aguento mais isso, o que fazer? Gente, quando a gente briga com a mãe, a gente tá maior que a mãe, então vai lá, maratona os vídeos do YouTube pra você fazer os exercícios que te coloquem no teu lugar, tá bom? Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente fica refém ao outro dizer o que a gente é. E aí, tudo que a pessoa diz algo que machuca, a gente vai querer brigar e defender. Então, foca um pouco agora em você, se a mãe falar alguma coisa, sabe, olha pra isso, volta pra dentro, vem pra dentro de casa, vem pra dentro de casa o tempo todo, sabe, vai controlando com respiração, vai no banheiro, respira, se olha no fundo dos olhos, faz tudo isso, tá? Vai fazendo esse exercício. Primeiro passo, a gente vai aprofundar calma, mas é possível que se você se entregar, você já vai sentir uma mudança aí no seu dia, tá bom? Vamos juntos, que delícia, é isso mesmo, Carla, que bom, obrigada por estar me sentindo um pouco melhor. E aí, Fabi, vai se nutrindo disso, tá bom? Ó, passou a dor na lombar da Silvana, arrasou, mulher. gratidão, Rita, por esses exercícios maravilhosos, gratidão por você participar sempre. Tá bom, meus amores? Começamos, abrimos a semana, dando uma ordem, dando um olhar pra essa dor, agora a gente já sabe que tá tudo certo, a gente vai, já, já, já colocou ela no lugar, né, devolvendo, e agora a gente vai começar a acessar e trabalhar tudo isso. Eu vejo você, Maria de Luz, que linda! Eu vejo você, minha essência, minha alma, fala isso, sabe, na frente do espelho, eu vejo você, meu eu sou. Então, dá esse olhar, porque isso é muito lindo. Que bom, Kátia, ver todas as dores das costas, preciso fazer alongamento. Isso, vai lá fazendo alongamento e vai sentindo esse fogo dessas três cores, né, a cor azul que traz a informação do poder divino, a cor dourada que vai trazer a clareza, a sabedoria e a cor rosa que é a amorosidade por eu estar podendo acessar tudo isso pela vida que me trouxe até aqui, que me deu, tá dando informação e clareza pra eu ser cada vez melhor e acessar esse lugar de realização, tá bom? Então, é isso, meus amores. Um beijo, gratidão. A gente se vê amanhã às 7h37 com uma mulher que foi além, que já colocou, tá colocando sua casa em ordem e ela vai contar pra vocês todas as conquistas que ela já tá fazendo. E eu amo nas terças quando a gente traz uma mulher, gente, porque você escutando uma mulher, você se identifica. Então, ela tá aqui no lugar que eu tô, sabe? Ela sentiu o que eu senti, ela me entende, mas ela também achou o caminho e aí ela vai contar como ela achou esse caminho e aí você também vai ter vários insights, várias percepções. Então, é muito importante que vocês estejam aqui e compartilhem, gente. Vamos levar boas notícias, né? A humanidade, a nossa sociedade, a nossa família, os nossos amigos precisam de palavras que fazem porque a gente olha diferente para as coisas que trazem esperança, trazem fé. Vamos compartilhar boas notícias, né? Arte, beleza, cultura, porque é disso que a gente tá carente também, tá bom? Então, compartilha, se inscreve na Semana da Mulher Próspera pra gente aprofundar. O link tá na bio que vai acontecer do dia 5 ao dia 12. Também entra no Telegram que lá eu boto mais exercícios e a gente segue junto. assim falei com muito amor. Fui!